Vamos falar de dengue agora, gente? Dengue que está preocupando, continua preocupando bastante lá os gestores de Araraquara. Qual que é o cenário por aí? Me parece uma explosão nas últimas semanas aí com relação aos casos, né, Murilo? Exato, André. Hoje, confirmado pela Prefeitura aqui de Araraquara, são 7 mil casos confirmados de dengue, com 10 mortes que nós já havíamos informado aqui pelo Jornal da Clube. São 7 mil casos nesses primeiros 5 meses aqui do ano em Araraquara. É uma explosão. Então, a saúde pública aqui da cidade está preocupada, né, com tanto de casos confirmados ainda. E o número de atendimentos aqui no Centro de Atendimento de Casos Suspeitos de Dengue, né, na cidade de Araraquara, que foi inaugurado em 15 de março. De lá pra cá, este local aqui já atendeu 21 mil pessoas só neste local aqui. E a média de atendimento hoje é de 400 pessoas por dia. É muita coisa aqui na cidade de Araraquara. Além de toda essa estrutura aqui que está atendendo os casos de dengue na cidade, algumas UPAs aqui, IPSs da cidade também estão absorvendo, né, os pacientes que chegam com os sintomas. E depois, é claro, eles são direcionados aqui pra esse local, ponto principal da cidade de Araraquara. É muita coisa, é muitas pessoas confirmadas com dengue aqui no município. A saúde pública está preocupada também com esse número, né, das demandas, né, já que os hospitais passam por uma crise. Imagina, então, agora, esses hospitais absorverem só atendimentos de casos de dengue, que estão, está preocupando muito. A prefeitura tem ações aqui no município pra coibir, né, tentar evitar que o mosquito se transmita por aí, muitas pessoas sejam infectadas com a dengue. Então, há ações na cidade como recolhimento de entulho. Segundo a prefeitura, só no mês de abril, 70 toneladas de entulho foram recolhidas de bairros e residências aqui na cidade de Araraquara. A prefeitura alerta que, realmente, há muito lixo espalhado nas residências, a população acumulando nos terrenos. Então, por isso, as ações são muito importantes aqui no município. E, claro, essa preocupação aí, que até uma tampinha de água, né, uma tampinha cheia de água, pode aí ser um criador do mosquito da dengue. Preocupante o cenário aqui, André. É, preocupante bastante, preocupa bastante aí, cada um tem que fazer o seu papel nesse momento também, né. Obrigado, Murilo. A gente volta a se falar daqui a pouco. A gente volta a se falar daqui a pouco.